Olá e seja bem-vindo a mais um tutorial da Pro DJ. O meu nome é Diogo Tenreiro e hoje vou-te mostrar como consegues masterizar as tuas músicas para ficarem com aquele volume do infinito, igual aos teus produtores de referência. A primeira coisa, que é importante, é saberes o significado de Headroom. Headroom é a distância do teu pico aos 0 dBs full scale, ok? Portanto, quando pões a parte mais alta da tua música a tocar, seja ela um referão ou um drop, esta nunca deverá tocar o 0. Mas também é importante teres uma certa margem. Normalmente esta margem situa-se entre os menos 4 e os menos 6. Dizem que é uma boa margem de referência. Eu pessoalmente gosto mais de chegar mais perto dos menos 4 do que dos menos 6. E então, quando nós trabalhamos num sistema de floating points, em que tu teoricamente tens um Headroom digital gigante, aquilo que significa é, se tu não distorceres o teu sinal antes, ou seja, se não tiveres aqui nenhuma pista a picar no vermelho, tu podes pôr um utility no teu canal do Master e criar o teu próprio Headroom. Por exemplo, se eu meter aqui menos 4, já estou aqui a chegar então aos menos 6 de Headroom. Posso até subir mais um bocadinho. Pronto. Por aqui está bom. E quando vou exportar a minha música, que isto é outra questão que é muito importante, eu nunca devo, ou devo pelo menos tentar não masterizar diretamente no projeto. Porquê? Porque o nosso CPU já está super carregado com VSDs, pistas, etc. Então é sempre bom exportar à parte. Então vocês veem aqui, Export, qual o formato para exportarem uma versão pré-master? A versão que devem exportar é sempre em Wave, 24 bits. Portanto, eu vou exportar isto, vou importar para um projeto novo, e já voltamos. Até já. Então, já estamos de volta aqui neste projeto, onde puxei então a música que eu exportei, e uma referência. A referência musical é literalmente a parte mais importante, porque nós para masterizarmos uma música, até mesmo para misturarmos, mas isso é para outro vídeo. Portanto, para fazermos uma masterização, temos que ter uma referência musical de uma música que tenha sido masterizada profissionalmente. Sem essa referência, é muito pouco provável que nós consigamos acertar a nossa masterização, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, para o YouTube não desbloquear, vou baixar um semitone na nossa referência. Mas isto sou só eu. Vocês em casa não precisam depois de fazer isso. Depois vou desligar o Warp, não quero a referência com Warp, e, por fim, o mais importante, tudo é, em vez de pôr o Output a sair pelo master, vou pôr o Output a sair pelo External Out. O que é isto que quer dizer, o External Out? Basicamente, ele vai rotear por fora do meu canal do master, e desta forma não passa pelo meu mastering. Vou desligar a referência, normalmente tiro menos 8 dBs, e vou ouvir a minha faixa. Ok, parece-me bem. Portanto, em primeiro lugar, tratamos tudo no canal do master, por isso é que se chama masterização. Então, a primeira coisa, é colocar um equalizador, o correto até seria um equalizador linear, de fase linear, aliás, mas o Ableton não tem, então fazemos com o equalizador normal. Portanto, vamos cortar abaixo dos 20 Hz, e acima dos 20 000 Hz. Porquê? Porque isto são frequências que nós não conseguimos ouvir. Então, se nós não conseguimos ouvir, porquê que as deixamos lá? Não faz sentido. Então, vamos tirar. Em segundo lugar, vamos colocar um novo equalizador, e vamos colocá-lo, então, aqui no modo mid-side. Ora, modo mid-side significa o quê? No mid, no meio, está o sinal em mono, e no side está o sinal que é em stereo, ou seja, que é diferente, o lado esquerdo do lado direito. Portanto, porquê que isto é ótimo? Isto é ótimo porque, literalmente, vocês conseguem, por exemplo, no mid, conseguem abrir aqui, por exemplo, um blue bass, que espera-se que esteja em mono. Aliás, para o bass estar em mono, que é uma questão que é muito importante, vamos colocar aqui no início um utility, e vamos ativar, então, a questão do bass em mono. Normalmente, eu ativo aos 150 Hz, que é esta frequência aqui, que nós estamos a ouvir neste momento. Se carregarem aqui, conseguem ouvir. Portanto, vamos só andar um bocadinho para a frente, e vamos colocar, vamos masterizar sempre na parte mais alta da música, ok? Acho que há de ser mais ou menos por aqui. Pronto. Então, o que é que eu faço? Eu, normalmente, nas músicas de dança, e também, às vezes, no hip-hop faço isto, que é, no mid, vou fazer as chamadas, os chamados 3 bumps, portanto, faço um bump mais ou menos abaixo dos 100 Hz, um mais ou menos nos 1000, e outro mais ou menos nos 10 000. Isto no mid, não é? Vamos desligar. Ok? Só para dar um bocadinho mais de vida. depois no side, no side, o que é que eu faço? Eu corto o grave, eu não quero grave nenhum no side, aliás, se olharem aqui para a onda, conseguem comparar a total com a de side, e ela não tem nada, e depois levanto normalmente, aqui, até costumo pôr em high shelf. Estão a ver se conseguirem ouvir? Isto é tudo o que está em side. Vou só dar aqui um boost. Ok, parece-me bem. Em segundo lugar, a seguir à equalização, vou então pôr, eu pessoalmente gosto do glue compressor, um compressor bastante transparente, de alguma forma, e também muito útil. Vamos só pôr-lo a apanhar alguns picos. Portanto, aqui neste momento, já estamos a apanhar aqui mais ou menos 2 dBs, vamos reduzir um bocadinho, para apanhar mesmo só 1 dB, e vamos dar make-up de 1. Ok? Este, então, é o nosso glue compressor. E então, vou aplicar aqui um truque muito interessante, para criarmos aquilo que se chama uma saturação multibandas. Fazemos como? Pomos aqui um multiband dynamics, fazemos um group com ele, vamos então aqui pôr 150 Hz, e vamos abrir aqui então a nossa chain. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar solo, em cada uma das bandas, para conseguirmos dar saturação em separado. Ou seja, aqui vai ficar o meu high, vou fazer um duplicate, aqui vai ficar o meu mid, vou fazer um duplicate, e aqui vai ficar o meu low. Ou seja, high, solo, mid, solo, low, solo. Se quiserem alterar as frequências, por exemplo, imaginem que querem que, que os highs comecem, por exemplo, só aos 5000 Hz. Põem aqui 5000, carregam o computador direito, e fazem copy value to siblings. Então os siblings são o quê? São os irmãos. Então ele vai copiar para cada um. e então assim já conseguimos ouvir os agudos, os médios, e os graves. Para que é que isto é muito interessante? Ou pelo menos eu gosto bastante. Se eu puser um setoriter aqui nos mid, só vou estar a afetar o meio. Ok? Tem que ser dry-wet a 100%, não é? São só os médios. Ok? Então vou trabalhar aqui. Um bocadinho só. Sempre. Tudo o que se fizer no mastering é sempre só um bocadinho. E nos highs. Ok. Entretanto, vou aqui ouvir a minha referência. Ok. Até já noto que, de certa forma, estou com um bocadinho de excesso de agudos, parece-me. Então acho que vou reduzir aqui um bocadinho. Ok? Uma coisa muito interessante que podem fazer é colocar um plugin gratuito, que é o Voxingle Spun. Ok? Podem colocar o Voxingle Spun na pista da referência, que é esta aqui. Podem pôr assim até mais pequenino. E depois podem colocar um Voxingle Spun no final do vosso master. Por exemplo, fica sempre aqui no fim, não é? Então, quando pusermos os dois a tocar, ok? Até é fixe, por exemplo, terem um em cima do outro, se quiserem. Ok? Conseguimos perceber que a nossa referência, não é? Principalmente aqui no nosso grave, temos aqui um grave muito mais... muito mais presente, não é? A 32, temos aqui o nosso grave que está um bocadinho mais reduzido, mas no entanto, temos sempre que ter atenção. a referência vai até ser masterizada, a nossa ainda não está masterizada. Então, acho que por enquanto ainda estamos bem. Talvez aqui nos 700, tenhamos aqui mais presença na nossa referência, não é? Então, acho que talvez aqui nos 700, confiando um pouco mais no olho do que propriamente no ouvido, não é? Talvez possamos aumentar aqui um bocadinho. Por exemplo, vamos aqui aos médios, vamos levantar, e a seguir vamos aos mids e vamos também... Ou seja, conseguimos dar um bocadinho mais presença, aparece aqui à nossa referência. Já demos aqui a saturação, que ficou, na minha opinião, ficou bastante boa, mas aconteceu aqui uma questão, que é, ela trouxe então algum pico, ok? Estamos a picar então mais 3 aqui a nível do master. Bom, o que é que podemos fazer? Podemos fazer vários, coisas, que é, em primeiro lugar, podemos chegar aqui ao utility e dizer, não, quero que isto entre mais de mansinho. Então, vou dizer aqui, olha, por exemplo, vai entrar com menos 5. Ótimo, e aqui, tenho o meu headroom, por acaso ele está ali a picar, acho que vou ter que tirar ainda mais um bocadinho, talvez menos 8. Vamos ver. Ok. Está porreiro. O que é que acontece? O compressor não vai responder da mesma maneira, então, vou ter que ajustar o meu threshold, ter ali, então, aquele 1 de gain reduction, ok? Ok. Se entretanto quiserem saber mais sobre compressão, vou vos deixar aqui o link de um vídeo nosso, ou vídeo meu, aliás, sobre compressão em pouquíssimo tempo. Portanto, tem aqui a música a tocar, ok? Saturação já está, a compressão já está, porreiro. Então, agora, aquilo que eu recomendo é um limitador externo, que se chama Loud Max, ok? Se procurar em Loud Max Limiter, é muito fácil de encontrar. O que é que o Loud Max consegue fazer? Aqui, temos então, o output, este output, eu recomendo pôr sempre a 0.3, ok? Não custo, porquê? Porque se ficar a 0, ainda há alguma hipótese dele clipar, e passar do 0. Então, aqui no output, nós estabelecemos o máximo que queremos que a nossa música dê. E agora, aqui no limiter, vou puxar por isto, mas, a questão é, onde é que eu vou parar? Quando é que eu devo parar? Essa realidade está, então, ao nosso alcance, através de outro plugin, que é o Ulean, ok? O Ulean é um plugin gratuito, todos estes plugins são gratuitos, e aquilo que ele faz, é ele dar-nos aqui, aquilo a que nós chamamos de os loops, ok? Os loops integrados é, então, a média de loops, que é Loudness Units Full Scale, e é uma medida de loudness, que existe a nível internacional, e que o Spotify, o YouTube, etc., todos eles aceitam. Então, se eu vier aqui ao meu navegador de net, e ponho aqui, por exemplo, Streaming Platforms, loops, por exemplo, ok? E, normalmente, há vários sites, há aqui várias coisas, que vocês podem ver, eles estão sempre a alterar isto, por isso é que eu vim aqui, por isso é que eu vim aqui ver, até às vezes, há uns sites que costumam ter uma grelha, ah, lá está, pronto, eles dizem que menos 14, é o valor, é o valor mais, mais equilibrado, na realidade, o próprio, o próprio Spotify, tem um site onde eles explicam isto, se vocês procurarem um pouco, vão ver. Portanto, eles dizem que o Default Reference, é menos 14 loops, mas, podemos ir até menos 11, eu vou-vos ser sinceros, isto é a minha opinião pessoal, na minha opinião pessoal, temos que analisar os estilos, ok? Eu não posso fazer um mastering para o YouTube, porque o YouTube é menos 14, e um para o Spotify, porque o Spotify é menos 11, não pode ser assim, então, no que toca à música pop, ok? Música de streaming, música com voz, eu recomendo à volta de 10, 11 loops, ok? No que toca à música de dança, então temos então o DJ Master, e o Streaming Master, no DJ Master, podemos ir até, por exemplo, menos 7, ok? Porque é mesmo para tocar na pista, os DJs se forem tocar, não vão ter força, se for a menos de menos 7, digamos assim. Para o streaming, podem manter nos menos 10, menos 11? Tranquilo. Neste caso, estamos então a menos 13, posso puxar aqui mais um bocadinho, sempre com atenção, não é? Porque se eu puxar demasiado, notamos que a música está, está exagerada, está muito comprimida, ouve-se tudo demasiado, não é? Então, aquilo que eu vou fazer, ah, podem carregar aqui para ele fazer reset, nesta bolinha vermelha, e vou ver mais ou menos, vamos ficar aqui nos menos 10, se bem que estou aqui a comprimir bastante, estou aqui a ir ao menos 15, isto é bastante, eu ficaria um bocadinho atrás, só para não ter uma compressão tão exagerada, digamos assim, vamos ver quanto é que conseguimos sacar aqui, exatamente, vou reduzir ainda mais um bocadinho, ficaria por aqui mais ou menos, e depois, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de pôr um segundo limiter, e agora podem pôr o limiter do Ableton Knife, ou outro limiter, por exemplo, o Color Limiter também é do Ableton Knife, e é muito bom, portanto, pondo aqui o limiter, vamos só aumentar um bocadinho o gain, se reparem, este aqui é a full crawl, porque se eu levantar muito, vocês já começam a ouvir aquilo que é uma compressão exagerada, e se eu der aqui mesmo só um dB, vamos ver, já chegamos aqui aos menos 10, sem problema, e como é óbvio, se eu for gravar isto, posso vos mostrar aqui, portanto, vou gravar aqui do Master, vou aqui a gravar, portanto, se compararmos uma música com a outra, portanto, esta é a nossa música masterizada, esta é a nossa música antes da masterização, como podem ver, a masterização são apenas alguns passos, nós no nosso curso Producer 2, ensinamos inclusive, mais alguns truques, mais algumas situações, para conseguirem masterizar ainda melhor, as vossas músicas, de qualquer forma, se tiverem algum tema, algum comentário, alguma coisa queiram fazer, não se esqueçam de deixar um like, deixar um comentário, até breve, e boas produções. Um beijo.